Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui hoje pra gente confeccionar junto. Essa corujinha eu fiz ela em duas cores. O tamanho dela, assim, ficou com 65 e assim também ficou com 65 na parte mais larga, tá? Eu fiz com o barbante número 8, as duas eu fiz com o barbante número 8. Essa só tem diferença os olhinhos, ó, tá bom? Tem diferença só os olhinhos. As duas foi confeccionada com o barbante número 8. Aqui eu tenho a cor cinza, também cinza, e aqui eu tenho o verde, verde-limão, e aqui eu tenho o castanho, tá bom? Castanho. Ficou nessa cor assim. Vamos na videoaula de hoje fazer essa corujinha, tá bom? Então, se vocês gostarem de fazer ela e quiser fazer jogo de banheiro, vocês coloquem aí no comentário aí embaixo, tá? Que querem o jogo de banheiro, que aí eu trago as outras peças pra gente formar aí o jogo de banheiro dessa corujinha rendada, certo? Então, vamos lá pra nossa videoaula. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Eu vou tá utilizando a agulha número 4, uma tesoura só pros arremates, e eu vou tá usando esse verde, que é o verde-limão número 8, tá? Verde-limão número 8. Você pode tá usando aí da marca da sua preferência, que você já tem costume. Esse daqui é o cinza número 8 também. Eu gosto de tá usando o número 8, principalmente pra trabalhar com rendado, tá? Sempre que eu vou trabalhar com tapetes rendados, como vamos fazer a corujinha rendada, né? Eu gosto de tá trabalhando com o 8. Eu fiz ela no 6 e não gostei, tá bom? Mas você pode tá usando o 6 também. A minha corujinha ficou 65 cm, a primeira corujinha, porque agora vamos fazer essa, e depois eu vou tá medindo e mostrando pra vocês. A primeira que eu fiz, fiz também no número 8, e ela ficou medindo 65 por 65, tá? Então, ela ficou bem grande aí, 65 por 65, ficou bem grande. Se você fizer ela no número 6, ela vai ficar um pouquinho menor. Eu não sei se falar o centímetro certinho, mas eu sei que vai ficar um pouco menor, porque o 8 é mais grossinho, né? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Iniciando aqui com o nosso barbante de cor cinza, eu vou fazer a minha laçada inicial, sempre começo assim, puxo pra cá e faço um L. Aqui nesse L, eu passo o meu cordão aqui por dentro. Aí, eu aperto pra ficar uma laçadinha. Fica assim a minha laçada inicial. Se você sabe começar de outro jeito, comece de outro jeito, tá? Vou fazer aqui duas, ó, 10 correntinhas. Vamos trabalhar 10 correntinhas aqui. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, eu venho na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo aqui. Um ponto baixíssimo. Já vou deixar essa ponta pra cá, pra mim já tá trabalhando por cima dela aqui mesmo. Aqui, eu vou tá subindo três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Desse jeito, três correntinhas. Faço aqui dentro mais dois pontos altos. Um, dois. Fiquei com três pontos altos contando com essas correntinhas, tá? Ela vai me servir como um ponto alto. Então, tenho três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. E novamente, mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E três pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. E novamente, aqui, pegando aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Faço novamente. Uma, duas, três correntinhas. E três pontos altos novamente pra formar um leque aqui. Vamos estar sempre trabalhando esse leque. Desculpa que tá desmanchando. Vamos estar sempre trabalhando esse leque de três pontos altos, três correntinhas e, novamente, três pontos altos. Esse é o nosso leque, tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Aqui, cinco correntinhas. Eu vou continuar aqui, ó, fazer duas correntinhas e um ponto alto pegando aqui, ó, dentro desse espaço que a gente tem aqui das correntinhas. Vou pegar aqui dentro um ponto alto. E vou fazer mais duas correntinhas. Vou nesse primeiro ponto onde a gente subiu as correntinhas e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficando desse jeito, por enquanto, a nossa peça. Desse jeito. Vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos trabalhar sempre aqui na virada com quatro correntinhas. Vou fazer dentro desse leque outro leque. Fazendo três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e, novamente, três pontos altos aqui dentro desse leque. Vamos estar trabalhando sempre leque dentro de leque, tá? Então, ficou assim o meu leque dentro do leque de baixo. Faço aqui, agora, pegando nessas cinco correntinhas aqui, dez pontos altos. Vou fazer dez pontos altos aqui. Um, dois, vou fazer os meus dez. Eu fiz aqui dez pontos altos nesse espaço aqui, ó, das cinco correntinhas. Trabalhamos dez pontos altos. Agora, eu vou pra dentro desse leque novamente aqui e eu vou fazer outro leque. Fazendo os três pontos altos. E três correntinhas e três pontos altos. Sempre o leque vai ser igual, tá? Ó, três pontos altos. Agora, eu faço as três correntinhas e, novamente, três pontos altos aqui dentro. Ficando, novamente, leque dentro de leque do lado de cá também. Desse jeito, está ficando a nossa peça aqui, o nosso começo. Vou fazer um ponto alto pegando esse ponto alto aqui, ó. Esse primeiro ponto alto. Vou pegar um ponto alto aqui. Vou puxar, fazer meu ponto alto. Ficando desse jeito aqui a nossa peça. Tá ficando um pouquinho encolhida, não tem problema, tá? Ficando um pouquinho assim, encolhida, não tem problema. Vamos continuar. Faço aqui quatro correntinhas. Desse ponto alto, faço quatro correntinhas. Fiz as minhas quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho agora. E vou voltar por aqui, tá? Nós não vamos caminhar pra cá mais. Vou voltar por outro lado. Fiz o meu ponto alto. Fiz as quatro correntinhas. Viro o trabalho. Dentro do leque, eu vou fazer outro leque. Vocês já sabem fazer o leque, né? Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, vou fazer o meu leque. Fez o meu leque aqui, ó. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Eu vou nesse primeiro ponto alto aqui dos dez. E aqui no primeiro, eu vou fazer dois pontos altos. Nesse primeiro ponto. Um. Dois pontos altos. Vou pro próximo ponto e vou fazer ponto sobre ponto. Em cada um desses pontos altos aqui, eu vou caminhar com um ponto alto. Apenas no primeiro, eu fiz dois. Nos outros, eu vou fazer um por um. Quando chegar no último, eu vou fazer dois também. Então, no primeiro e no último, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E nos outros, só um. Trabalhei aqui, então, doze pontos altos. Que eu tinha dez embaixo, eu acrescetei um no primeiro e um aqui no último. Então, eu fiquei com doze pontos altos. Dois no primeiro, depois um por um. E dois no último. Depois do meu, de fazer doze pontos altos, eu vou fazer um leque aqui nesse espaço, ó. Faço um ponto alto aqui. São três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Vou fazer o meu leque. Eu terminei o meu leque. Agora, eu vou tá sempre pegando. Ao invés de pegar no ponto alto igual nós pegamos, vamos pegar nessas correntinhas que a gente sobe. Na última correntinha aqui, que eu estou subindo. Eu pego nela e faço um ponto alto. Desse jeito, ó. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas e vou virar o meu trabalho. E aqui eu vou fazer leque aqui dentro. Sempre o mesmo leque, tá? Vou fazer o meu aqui dentro. Vixe, aqui tá, não tá, tá mostrando? Será que você tava mostrando? Vou voltar aqui pra me explicar. Depois dos doze pontos, eu fiz o meu leque. Fiz um ponto alto aqui pegando nas correntinhas. E subi minhas quatro correntinhas. Já virei meu trabalho. E agora, eu vou fazer um leque aqui dentro. Fiz o meu leque, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Sem correntinhas, eu vou pra esse primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou pra esse próximo ponto. E faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou pro próximo ponto. Outro ponto alto. Uma correntinha, o próximo ponto. Então, vamos tá trabalhando sempre um ponto e uma correntinha. Em cada um desses pontos. Um ponto e uma correntinha. Apenas nesse primeiro, que eu faço dois no primeiro. Fiz um, a correntinha. Depois, fiz outro. E aqui dentro, depois, a correntinha. Dentro do primeiro ponto. Eu faço dois pontos altos separados pela correntinha. Todos os pontos vão ter a correntinha pra separar. Eu continuo do mesmo jeito. Uma correntinha e um ponto alto. Eu vou fazer durante todos os meus pontos aqui. No último, eu vou fazer igual no primeiro. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, tudo no último. Vou trabalhar o meu último ponto aqui com vocês, ó. Vim fazendo um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vou... Depois do meu ponto alto, eu fiz a correntinha. Agora, eu vou pro último ponto, ó. Depois do ponto, tem a correntinha. Agora, eu vou no último e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e, novamente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Igual no início. No início, nós fizemos assim. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, ó. E agora, do mesmo jeito. Vou passar pro meu leque e vou fazer aqui o meu leque aqui dentro pra gente voltar. Então, vou fazer meu leque. Desse jeito está por enquanto. Agora, deixa eu chegar mais pra próxima. Terminei o leque, eu faço um ponto alto aqui pegando nas correntinhas. Sempre vai ser desse jeito. Toda vez que eu terminar aqui o meu leque, eu faço o meu ponto alto e subo as minhas quatro correntinhas. Quatro correntinhas pra virar o trabalho. E aqui, eu já faço, novamente, o leque pra tá voltando. Terminei o meu leque aqui, eu vou pro meu primeiro ponto aqui. E no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha e, novamente, um ponto alto nesse primeiro ponto. Faço uma correntinha e venho pro próximo ponto. Faço um ponto alto. Desse jeito aqui, ó. No primeiro, eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Faço a correntinha e vou caminhar agora com a correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Igual a carreira de baixo que a gente fez. Vamos fazer, novamente, a mesma coisa. Só no primeiro ponto e no último ponto, eu vou trabalhar igual eu fiz aqui embaixo, ó. Igual eu comecei. Então, vou fazer o meu até chegar no último ponto aqui e volto. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Tá desse jeito. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer uma correntinha e mais um ponto nesse mesmo lugar. Que esse é o último. Ficando desse jeito. Aqui, eu já faço o meu leque aqui. Eu vou fazer esse leque vindo. Vou fazer aqui o meu ponto alto, igual a gente fez aqui. E vou subir as minhas correntinhas e voltar. Certo? Então, vou terminar esse. Vou subir aqui as correntinhas e voltar. Fiz o meu leque vindo aqui. Fiz o meu ponto alto. Aqui o último ponto alto, pegando as correntinhas. Subi minhas quatro correntinhas e virei o meu trabalho e fiz novamente o meu leque voltando. Agora, vamos trabalhar nessa parte aqui. Vou fazer no primeiro ponto um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Desse jeito, o primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha e vou aqui pro próximo ponto fazendo um ponto alto. Uma correntinha e no próximo ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, outro ponto alto. Igual a gente fez essas carreiras aqui de baixo, ó. Vamos fazer essa daqui, tá? No primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No último ponto, a mesma coisa. Vim fazendo aqui a minha carreira. Cheguei no meu último ponto, ficou desse jeito. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço o meu leque aqui novamente. Vou fazer o meu leque vindo, fazer o meu ponto alto, as quatro correntinhas e o meu leque voltando. Que é sempre a mesma coisa. Fiz aqui o meu leque aqui no final. Fiz o meu ponto alto, as quatro correntinhas e já virei e voltei. Tá, ó? Virei aqui e já fiz o meu leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou nesse primeiro espaço aqui de correntinhas e vou prender um ponto baixo aqui. Ficando desse jeito. Meu leque já fica aqui puxadinho. Desse jeito. Faço uma, duas, três correntinhas e vou pra esse próximo espaço aqui de correntinha. E prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui no meio com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, ó. Entre um ponto alto e um outro. Eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou seguir essa volta desse jeito. Essa carreira desse jeito. Fazendo as três correntinhas e prendendo no espaço de correntinha com ponto baixo. Deixa eu chegar mais próximo pra vocês verem. Vai ficando desse jeito. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Aqui depois do leque tem só uma correntinha e já vem com um ponto baixo aqui no meio. Então, vou fazer aqui, vou caminhar aqui por toda a volta. Chegando no último ponto aqui, eu volto. Tá desse jeito por enquanto. Cheguei aqui no meu último ponto alto, ó. Nas minhas últimas correntinhas aqui do meio. Desse jeito. Vou fazer apenas uma correntinha e vou fazer o meu leque aqui dentro. Fiz o meu leque, o meu ponto alto, subo as quatro correntinhas, viro o trabalho e inicio novamente aqui o meu leque. Desse jeito aqui. Contando essas argolinhas, deixa eu mostrar mais perto. Contando essas argolinhas aqui, eu tenho dezesseis argolinhas, tá? Eu contando aqui toda a minha volta aqui, eu fiquei com dezesseis. Vocês também têm que ficar com dezesseis pra que o nosso bico, quando vem o bico aqui rendado, fique certinho. Tá? Então, precisa ficar com dezesseis aqui também. Se você estiver trabalhando com barbante menor, tem que ficar com dezesseis também, certo? Então, vamos lá. Terminei o meu leque, eu faço agora duas correntinhas. Uma, duas. Eu trabalhei só com uma, agora eu faço duas. Vou nessa primeira argolinha e prendo um ponto baixo. Na primeira argolinha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha eu prendo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Agora, vamos trabalhando assim. Faço as três correntinhas e prendo na argolinha com um ponto baixo. Faço as três correntinhas, prendo na argolinha com um ponto baixo. E vamos caminhar aqui por todas as nossas argolinhas até chegar na última aqui, que eu prendo com um ponto baixo e volto a fazer o meu leque. Cheguei aqui na última, ó, prendi com um ponto baixo. Se eu contar agora essas argolinhas que eu acabei de fazer, eu tenho 15 argolinhas, tá? Tirei mais uma e ficou 15 argolinhas. Toda vez que a gente fazer uma carreira, vai diminuir uma. Primeiro a gente tinha 16, agora já temos 15. Vou fazer aqui, ó, depois de fazer o meu ponto baixo, eu faço as duas correntinhas igual lá no início e faço o meu leque aqui. Eu vou fazer esse leque vindo aqui, vou fazer o ponto alto, as quatro correntinhas e vou virar aqui. Fiz aqui o meu leque aqui voltando, o ponto alto, as quatro correntinhas e virei o meu trabalho e fiz esse leque. Virei o trabalho e fiz o leque. Já dei início, então, aqui na minha carreira. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, venho nessa primeira argolinha e prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou prender na argolinha. Uma, duas, três correntinhas e vou prender na argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha eu prendo. E vai ficando desse jeito aqui o nosso trabalho. Vou fazer minhas argolinhas até no final e volto pra fazer esse leque. Vim aqui fazendo as minhas argolinhas. Cheguei na última, prendi com um ponto baixo. Vou subir as três correntinhas igual eu iniciei. Eu iniciei aqui com três, ó, depois do meu leque fiz três. E agora aqui pra finalizar eu faço três e faço o meu leque. Toda vez agora vai ser carreira de repetição. Antes de iniciar eu faço três e quando eu terminar eu faço três pra poder fazer o meu leque. No início eu faço três, depois do leque e antes aqui do leque eu faço três. Fez o meu leque, faço o meu ponto alto do mesmo jeito que eu tenho ensinado. Faço as quatro correntinhas e viro o meu trabalho. Inicio novamente o meu leque. Agora eu vou iniciar de novo as minhas argolinhas. Eu faço as minhas três correntinhas. Sempre vai ser três correntinhas agora. Da agora pra frente vai ser sempre três, tá? Então, faço as minhas três e vou na primeira argolinha. E prendo com ponto baixo. Vou fazer as minhas três correntinhas e prendo na próxima argolinha. Vou fazer a minha até o final novamente e volto pra gente fazer outro leque. Nessa carreira aqui nós temos o total de treze argolinhas, tá? Então, terminei aqui as minhas argolinhas, ó. Tô na última, terminei aqui na última. Eu faço três correntinhas pra poder fazer o leque. Sempre quando começo eu vou fazer três. Sempre quando terminar eu vou fazer três, certo? Então, eu vou fazer todo o meu aqui até ficar faltando apenas uma correntinha. Na hora que tiver aqui, ó. Quando tiver faltando uma argolinha dessa daqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E pra gente fazer o finalzinho junto. Tá diminuindo aqui, ó. Tinha dezesseis, passou por quinze, quatorze. Agora a gente tá em treze. Na próxima vai ser doze, na próxima onze, na próxima dez. E assim até chegar uma argolinha. Quando tiver com uma argolinha, eu volto, tá? Sempre vai iniciar assim. E sempre vai terminar assim, ó. Três correntinhas e o meu leque. Ficou desse jeito a nossa peça. Vem fazendo aqui, ó. Depois que termina aqui todas as nossas argolinhas, tem três correntinhas e o nosso leque. Antes de começar, são três correntinhas também. O leque, três correntinhas e vem pegando. Ficou aqui apenas uma argolinha. Eu vou fazer. Fiz o meu leque aqui, ó. O último. Deixa eu mostrar aqui. Tá desse jeito. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer um leque aqui. Fiz o meu leque aqui. Eu vou fazer um ponto alto pegando nessa correntinha do meio. Na última correntinha que me sobrou. Eu vou fazer um ponto alto. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto. Desse jeito. Vou fazer já desse ponto alto, vou passar pra esse próximo leque e vou fazer aqui três pontos altos, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou voltar pra esse leque de cá, ó. Trabalhar pegando nessa correntinha dentro desse leque. Então, vou virar aqui um pouquinho. Vou no leque de lá. No leque que eu falei. E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer uma correntinha e vou voltar novamente pra onde eu estava trabalhando. Ficou assim. Vou voltar pra esse leque onde eu estava trabalhando e vou fazer mais três pontos altos aqui. É só pra colocar um ponto baixo no leque de cá pra ficar assim, emendado. Desse jeito ficou. Espero que esteja dando de ver aí. Desse jeito que ficou. Vou aqui fazer um ponto alto pegando minhas correntinhas. Fiz o meu ponto alto. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas e vou virar o meu trabalho. Vou nesse ponto baixo que eu fiz, ó, emendando aqui os meus leques. Vou no ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Desse jeito. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou prender aqui nessas correntinhas que vêm de cá, ó. E aqui, fica desse jeito o nosso trabalho. Essa parte aqui. Vamos agora fazer uma carreira de pontos altos aqui a redor. Que tem que ficar exatamente igual a que eu vou fazer. Eu tenho aqui, ó, quatro marcadorzinhos. Se você não tiver, você pode estar usando fio colorido, tá? Pra gente fazer uma marcação aqui e do lado de cá pra não errar. Eu vou contar aqui, ó, a parte desse ponto alto do meio. Desse ponto alto que fizemos aqui entre os leques. Vou contar aqui no espaço, tá? Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu vou prender aqui nesse espaço quatorze aqui, ó. Num fiozinho qualquer aqui, você pode estar prendendo. Prendi nesse espaço quatorze. Agora, eu vou contar aqui do quatorze. Um, dois, três. Começando do quatorze aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou prender aqui nesse de número cinco. Depois, vocês vão tá entendendo essa marcaçãozinha aqui. É bem simples, mas é bom marcar pra não perder. Agora, eu vou contar, do lado de cá, eu vou contar quinze. Vou marcar no número quinze. Aqui, eu marquei no quatorze. Mas de cá, tem uma diferencinha, eu vou marcar no quinze. Depois do ponto alto aqui, ó, do centro, eu vou contar esse espaço, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui nesse de número quinze, eu vou marcar ele aqui. E agora, eu vou contar, depois, contando do quinze. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou marcar aqui nesse de número cinco. Desse jeito. Então, vocês, marco de vocês, de um lado e do outro, entre esses espaços aqui, ó, contando que com eles tem cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Em cada um tem cinco espaços. E vamos lá trabalhar a nossa volta. Vou puxar aqui e fazer. Em cima desse ponto aqui onde a gente fechou, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, dois, três pontos altos. Ficando desse jeito. Vou fazer mais um ponto alto aqui, eu preciso ficar com quatro. Eu vou ficar com quatro aqui dentro desse espaço. Se eu contar com as correntinhas, vou ter cinco, então, tá? Se eu contar com as correntinhas. Dentro desse espaço, eu tenho quatro pontos altos. Nesse próximo espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. No próximo, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No próximo, eu vou fazer três pontos altos. E eu vou tá trabalhando assim, até chegar naquela marcação que eu falei pra vocês. Até chegar lá, eu vou trabalhando assim. Em um, eu faço quatro. No outro, eu faço três. No outro, eu faço quatro. No outro, eu faço três. E eu vou trabalhando desse jeito, fazendo quatro em um e três no outro, até chegar nessa marcação. Eu começo aqui com quatro, ó. Ignorando aqui as correntinhas, eu começo com quatro aqui dentro. Depois, vem o três. Quatro, três. Quatro, três. E vou indo até chegar nessa marcação aqui. Vim trabalhando desse jeito. No primeiro, eu tenho quatro. No segundo, três. Depois, quatro. Depois, três. Até chegar aqui no final, antes da marcação aqui, ó. Eu tenho um grupo de três pontos altos. Deixa eu mostrar aqui mais próximo. Eu tenho um grupo de três pontos altos. Agora, nesse próximo espaço, eu vou colocar quatro pontos altos. E eu vou colocar quatro nesses cinco pontos aqui, ó. Dentro dessa marcação que eu fiz aqui, eu vou colocar quatro pontos altos em cada um deles. Nesse espaço aqui, entre esses que eu coloquei aqui as marcações, tem os cinco espaços. Nos cinco, eu coloquei quatro pontos altos em cada um. No primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tem quatro pontos altos em cada um. Foi só pra isso que a gente colocou essa marcação. A gente vinha trabalhando com um, a gente colocava quatro e no outro três, né? Agora, nesse espaço aqui, nos cinco, a gente tem quatro pontos altos em cada um. Depois disso, vamos continuar na dinâmica que a gente estava. O próximo, agora, eu faço três pontos altos no próximo espaço. No próximo, eu vou fazer quatro pontos altos. E eu vou indo aqui até chegar aqui nesse ponto alto aqui do meio, da onde a gente iniciou aqui, ó. Tem um ponto alto aqui. Quando eu chegar nesse espaço, eu volto. Aqui, ó, depois da minha marcação, eu fiz três pontos altos. No outro, quatro, três, quatro, três. E cheguei aqui com quatro aqui dentro desse espaço aqui. Eu fiz apenas três pontos altos. Esse é o quadrinho de quatro. Eu fiz três pontos altos aqui. Vou fazer um em cima desse ponto alto. Pra se tornar quatro aqui. Desse jeito, ó. Aqui é o quadrinho de três. E aqui já é o de quatro. Bem no centro da onde a gente iniciou. Que tem esse ponto alto. Deixa eu botar a mão aqui pra ver melhor. Que tem esse ponto alto. Aqui eu faria quatro. Fiz três aqui e fiz um aqui dentro. Um aqui em cima desse ponto pra se tornar o quarto, tá? Então, esse é o quadrinho de quatro. Agora, eu venho pra esse próximo espaço e começo com três. Faço três aqui dentro. No próximo espaço, eu faço quatro pontos altos. E eu vou caminhando desse jeito novamente até chegar ali na minha marcação. Quando eu chegar aqui na minha marcação, nesse cinco espaços aqui, eu vou colocar quatro pontos altos em cada um. Vim fazendo aqui depois do meu ponto alto, ó. Daqui do centro, ó. O ponto alto. Eu fiz nesse primeiro espaço três pontos altos. No segundo, quatro. No outro, três. No outro, quatro. E no outro, três. Cheguei aqui na minha marcação. Onde tá aqui minha marcação. Aqui eu vou trabalhar quatro pontos altos em cada um desses daqui. Até chegar nessa marcação aqui também. Aonde eu faço quatro pontos altos. Trabalhei nesse espaço aqui da minha marcação, daqui pra cá. Nesse cinco espaços aqui, eu trabalhei quatro pontos altos em cada um. Agora, eu volto a trabalhar do mesmo jeito. Em um espaço, eu faço três. No próximo aqui, ó. Já faço três. E no outro, eu faço quatro. Ó, três nesse. No próximo, eu faço quatro. No outro, eu faço três. No outro, eu faço quatro. E assim vai indo. Um faz três, o outro faz quatro. Apenas nesse meio, onde a gente marcou, que todos os cinco são quatro pontos altos. Então, eu vou trabalhando aqui o meu. Até chegar aqui próximo aqui do final, onde a gente tem um ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer esse pedacinho junto. Cheguei aqui em cima. Mostrar aqui pra vocês. Tô bem no bico, ó. Perto aqui já do último ponto alto que a gente tem aqui, ó. Entre os leques. Bem no ponto alto. Eu fiz quatro pontos altos. Eu cheguei aqui com quatro pontos altos. Ó, o outro é três, o outro é quatro, três. Então, cheguei aqui com quatro pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto. E no espaço de cá, eu vou fazer apenas três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Vou fechar nas correntinhas. Pulo uma, duas, na terceira. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Puxo aqui esse fio e já posso tá cortando e fazendo o meu arremate. E assim ficou a nossa parte da base, tá? Cortei o meu fio aqui. Depois do meu fio cortado, eu vou abrir ele aqui e fazer aquele arremate que eu já ensinei em outros vídeos. Aquele mesmo arremate. Onde eu divido aqui o fio. Passo aqui pra trás uma perninha. E aqui mesmo eu já faço o meu nozinho aqui. Vou fazer apenas dois nozinhos. Porque eu vou trabalhar com pontos baixos na próxima carreira. Então, fiz aqui dois nozinhos. Depois, eu trabalho aqui por cima e corto esse fio. E assim ficou a nossa parte da base. Vamos trabalhar agora com o fio verde. Eu já fiz a minha laçada inicial aqui, ó. Que eu ensinei no começo. Se você não estiver trabalhando com a laçada inicial, você vai pegar aqui esse ponto alto que vem desse ponto alto aqui. Em cima dele tem um ponto, ó. Vamos prender o nosso fio aqui nesse ponto. Em cima desse ponto que vem do ponto alto. Que eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Se você estiver trabalhando aí, amarrando o fio, você amarra e faz aí uma correntinha. Tá? Nesse ponto que vem de baixo. Em cima dele tem um ponto, a gente tá trabalhando nesse ponto que tá em cima dele. Tá dando de ver certinho, né? Então, aqui eu fiz o meu ponto baixo. Vou pro próximo ponto e vou fazer novamente um ponto baixo. Essa carreira vai ser só de pontos baixos. Em algum lugar, vamos ter um acréscimo de ponto baixo, tá? Então, vamos fazer aqui ponto baixo. Vou caminhando aqui com um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, naquelas correntinhas que a gente subiu pra iniciar a nossa carreira de baixo aqui, ó. Nessas correntinhas eu vou fazer um ponto baixo pegando nela. E mais outro ponto baixo no mesmo lugar. Ficando aqui com dois pontos baixos aqui no mesmo lugar. Que já é o primeiro acréscimo nosso. Então, depois de um, dois, três, quatro pontos nas correntinhas, eu fiz aqui dois pontos no mesmo lugar. Vou pra esse próximo ponto baixo. Eu não posso pular nenhum pra mim não ficar com pontos a menos. Vou fazer um ponto alto nesse próximo ponto. Eita, que tá difícil passar aqui. Um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Vou caminhar aqui, depois dos meus dois pontos baixos que tá nas correntinhas que a gente subiu. Vou caminhar de um por um, fazendo um ponto alto em cada um, ó. Em cada ponto eu vou fazer um ponto alto. Já tô fechando essas correntinhas aqui, ó. Esses que sobrou, quer dizer, esses fios que sobrou. Já tô trabalhando aqui por cima deles. Agora, é só cortar aqui, que já fica arrematado. Eu vou trabalhar aqui ponto por ponto, até chegar aqui nesse espaço que tem aqui, ó. Quando eu chegar aqui nesse primeira marcação aqui, nesse ponto alto de cá, eu volto pra gente fazer três acréscimos que vai ter aqui nesse meio aqui. Vim caminhando, ó, ponto sobre ponto, um ponto alto em cada um. Só aqui noquele comecinho que a gente fez dois pontos altos juntos, dois pontos baixos, né? Em cima de cada ponto alto tem um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, na minha marcação, no primeiro ponto aqui eu já fiz um ponto alto, um ponto baixo, desculpa, agora eu só falo errado. Em cima desse ponto alto já tem um ponto baixo. E aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Ficando dois pontos baixos no mesmo lugar. E agora eu vou trabalhando aqui, até chegar mais ou menos aqui no meio da marcação. Aqui temos cinco espaços. Então, eu vou trabalhar um, dois, quando chegar nesse terceiro aqui, eu volto. Cheguei aqui na parte aqui do meio, ó. Nós temos os três, cinco aqui espaços. Então, eu fiz dois pontos baixos aqui nesse ponto alto. E vim trabalhando pontos baixos. Não precisa se preocupar aqui com esses pontos baixos. Desde que tenha três junto assim, ó. Aqui temos um. Aqui eu já fiz aqui no meio, dois pontos altos juntos. E agora eu continuo trabalhando um ponto alto em cada um. Até chegar aqui nesse último dessa marcação, novamente, eu vou fazer dois pontos altos. Vamos ficar com três acréscimos aqui. Já fiz dois, vou fazer mais um aqui nesse último. Nesse daqui eu vou fazer dois no mesmo lugar. Fiz um, agora venho e faço outro. Então, eu fiquei com três acréscimos. Um, dois e três. Não precisa se preocupar aqui com a quantidade de ponto aqui no meio, tá? Desde que você coloca um no começo, um mais ou menos aqui no meio, eu coloquei mais pra cá, ó. Pode ser mais pro meio. E outro aqui no final. Tá? Nesse pedaço aqui. Temos três acréscimos, então. O acréscimo é dois pontos altos, dois pontos baixos juntos, ó. Dois pontos baixos juntos. E agora eu vou trabalhando novamente de um por um. Em cada um dos pontos aqui eu faço um ponto baixo. Até chegar aqui do outro lado, nesse pedaço do acréscimo aqui também. Que vamos ter três acréscimos aqui. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Três acréscimos aqui. Tá? Aqui vai ser do mesmo jeito. Dois pontos altos em um. Dois pontos altos aqui nesse mais ou menos aqui no meio. Ou pontos altos não, pontos baixos. Estamos trabalhando com pontos baixos. Me desculpa. Dois pontos baixos em cima do ponto alto. Dois pontos baixos em cima do outro ponto alto. E dois pontos baixos no ponto alto, tá? O restante é só um ponto baixo em cima de cada ponto, ó. Um ponto baixo em cima de cada ponto. E assim você vai seguindo por toda a volta. Só essa mudança que vai ter aqui. Vamos seguindo por toda a volta pra fazer a nossa peça. Quando chegar aqui no final, eu volto, tá? A única diferença vai ser aqui nesse, nesse espacinho aqui. Que vamos ter três acréscimos. O restante é ponto baixo em cima de ponto alto aqui até o final. Cheguei aqui no meu último ponto alto. Fiz um ponto baixo nele aqui. E agora eu vou fechar nesse ponto onde a gente começou. Comecei aqui com um ponto baixo. Se você tiver começado com a correntinha, você fecha na correntinha que começou. Eu vou enfiar aqui a minha agulha e vou puxar esse ponto. Não vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fechar com um ponto baixo. Desse jeito, certo? Não fechei com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou fazer aqui nesse ponto baixo aqui, um ponto alto aqui, ó. Em cima desse ponto baixo que a gente fez agora. Vamos fazer um ponto alto aqui. Ficando desse jeito. Sete correntinhas. No meu ponto baixo que eu fiz pra fechar a carreira, eu fiz também um ponto alto. Ficando desse jeito. Tá? A gente tá bem naquele cantinho. Em cima daquele ponto alto que a gente fez por último. Ó. Bem aqui que a gente está, ó. Deixa eu chegar mais próximo pra vocês verem. O ponto alto aqui, ó. Aqui em cima tem um ponto alto, um ponto baixo. E a gente fechou a carreira aqui, nesse ponto baixo. Vamos fazer agora, pular aqui, ó. Um ponto de base, um ponto baixo de base. E no próximo ponto, nós vamos fechar com um ponto baixo. Desse jeito. O nosso ponto alto vai ficar aqui deitado. Pulamos um ponto e no outro fechamos com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto de base. E no outro, eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto de base. Esse aqui é aqueles que tem dois pontos juntos. Eu pulo um. E no outro, eu faço meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo de base. No próximo, um ponto baixo. E assim vai ficando, ó. Fiquei com três argolinhas aqui. De três correntinhas. Feito ponto baixo. Pulando um ponto aqui de base. Pulo um e no outro eu faço. Pulo um, no outro eu faço. Pulo um, faço no outro. Depois das minhas três argolinhas, eu vou fazer um ponto alto, ó. Já enrolei aqui minha agulha. Sem correntinhas. Enrolo minha agulha. Pulo um de base. E no outro eu faço um ponto baixo. Um ponto alto. Desse jeito. Um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou no mesmo lugar. E faço novamente um ponto alto. Desse jeito, formando um V aqui, ó. Aqui também vai formar um V. Só que quando a gente vir com a carreira que a gente fechar aqui, vai formar também um V, tá? Então, fiz aqui as três correntinhas e fiz um V. Pulando sempre um ponto de base. Vou pular um ponto de base. No próximo eu fecho com um ponto baixo. Desse jeito. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base. E faço meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base. Meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base. Meu ponto baixo. Vou fazer novamente. Fiz aí as três argolinhas novamente. Agora, vou fazer esse V aqui novamente. Com um ponto baixo. Quatro correntinhas. No V a gente tem quatro correntinhas. E novamente um ponto alto. Então, vamos, ó. Pulo um de base. Venho com um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou novamente nesse mesmo lugar e faço um ponto alto. Pulo um de base. E fecho com um ponto baixo. E desse jeito fica o nosso V e as nossas correntinhas entre o V. Durante toda a nossa volta, nós vamos fazer desse jeito. Por toda a volta. Não vai ter acréscimo. Não vai ter diminuição. Vai ser toda a volta desse jeito, tá? Por toda a volta do nosso trabalho aqui. Aqui também, nesse lugar onde a gente fez aqueles acréscimos. Mas a gente vai sempre pular um ponto de base do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Vou fazer mais uma vez com vocês. Depois do meu ponto V, assim, eu faço três correntinhas. Pulo um de base. E no outro eu venho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um de base. E venho no outro. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo. Pulo e venho com um ponto baixo. Depois de fazer as três argolinhas que tem no meio, ó. As três argolinhas, eu venho com esse ponto aqui. Faço um ponto alto pulando um de base. E no outro eu faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No V é quatro correntinhas. E vou lá fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Pulo um de base. E no outro eu venho com um ponto baixo. E assim vai por toda a volta. Desse jeito, ó. Vamos trabalhar por toda a volta da nossa carreira. Então, eu vou trabalhar por toda a minha volta aqui, onde eu tenho meus pontos baixos. Quando estiver próxima aqui, eu volto pra gente fechar essa carreira junto e começar a próxima. Voltei aqui já no final da minha carreira. Sempre fazendo o Vzinho. Depois, três cordinhas aqui no meio. Três argolinhas no meio. Vim aqui, fiz o meu Vzinho aqui, o último. Sempre pulando um ponto de base. E aí, vim fazendo as minhas três argolinhas. E cheguei aqui no final. Aqui no final, me sobrou aqui, ó. Dois pontos baixos, tá? Não se preocupe se o seu também tiver sobrado dois pontos baixos. Ou apenas um ponto baixo. Não tem problema, tá bom? Nós vamos agora fechar nessas correntinhas aqui, ó. Pulo uma, duas, na terceira, eu fecho o meu ponto baixo. Com o meu ponto baixíssimo aqui, ó. Fecho com o meu ponto baixíssimo. Ficando aqui, então, o meu V desse jeito aqui. Certo? Se o seu tiver sobrado três pontos baixos aqui, você vai fazer o seguinte, pra não ter que desmanchar tudo. Você vem nesse de cá, e ao invés de pular apenas um ponto baixo aqui, você pula dois, tá? Você pula dois pontos antes de fechar, pra tá aí colocando esse ponto que tiver a mais aqui, nesse pontos baixos aqui, tá bom? Pra não ter que desmanchar tudo de novo e ter que achar o erro aí. Se sobrar uns três pontinhos, a gente dá pra fazer, tirar essa diferença nesses pontos aqui, tá bom? Então, assim ficou a nossa primeira carreira aí na cor verde. Desse jeito aqui em cima. E agora, vem a parte mais fácil, que é fazer os nossos pontos altos. Vou entrar aqui por dentro dessa correntinha que eu tenho, ó, as minhas quatro correntinhas, e vou puxar o meu fio. Aqui eu faço um ponto baixo, desse jeito. Subo uma, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E faço aqui dentro oito pontos altos. Se eu contar com essa correntinha que eu acabei de subir aqui, eu vou ter nove pontos altos, tá? Sem contar com elas são outros. Contando com elas são nove. Então, vou fazer os meus nove pontos aqui dentro e volto. Fiquei aqui com nove pontos altos dentro do V, nove pontos altos, contando com essas correntinhas que eu subi. Depois de fazer os meus nove pontos, eu vou na primeira argolinha das três e fecho com um ponto baixo. Assim. Passo uma, duas, três correntinhas e venho na próxima argolinha. Fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou pra próxima argolinha e fecho com um ponto baixo. Desse jeito, deixa eu tirar aqui pra mostrar. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Certo? Vamos trabalhar no próximo V. Eu vou fazer nove pontos altos aqui dentro de novo, pegando essas quatro correntinhas. Um, dois. Tá desse jeito por enquanto, tá? A gente tá naquele canto de lá, aqui do nosso bico. Então, vim fazendo aqui as duas correntinhas e fiz os meus nove pontos altos aqui dentro do meu V. Venho pra próxima argolinha e fecho com um ponto baixo. Fica assim os meus nove pontos altos. Faço uma, duas, três e prendo na próxima argolinha. Uma, duas, três, prendo na próxima argolinha. Novamente, cheguei aqui onde eu vou fazer os nove pontos altos. Já enrolo a minha agulha e venho já com o primeiro ponto alto. Dois pontos altos. Vou fazer os meus nove igual aqui. Fez os meus nove pontos igual aqui. Eu vou fechar na próxima correntinha aqui, ó. Temos três. Vou fechar na próxima aqui com um ponto baixo. Depois de fechar, eu faço as três correntinhas. Venho pro próximo e prendo com um ponto baixo. Faço as três correntinhas. Venho pro próximo e prendo com um ponto baixo. Ficando sempre aqui entre esses V, ó. Entre os V aqui de nove pontos. Sempre vai ficar agora duas argolinhas. Antes, na de baixo aqui era três, ó. Três argolinhas. Agora, temos duas argolinhas entre esses nove pontos. Fiz as minhas aqui, ó. As duas argolinhas. Vou fazer novamente os meus nove pontos aqui dentro. E assim, vamos trabalhar por toda a nossa volta aqui do nosso... Da nossa base aqui. Dentro dos V, sempre vamos fazer os nove pontos altos. E nas argolinhas, vamos fazer três correntinhas e prender. Essa parte, quando você terminar, ela pode ficar assim, ó, embabadando. Não tem problema, tá bom? Porque a gente vai fazer várias carreiras sem acréscimo. Então, quando estiver fazermos a... Quando formos fazer nas próximas carreiras, esse embabadado que vai ficar aqui, ele vai sair. Tá bom? Ele vai embabadar mesmo nessa carreira. Na próxima carreira também, ele ainda vai ficar embabadando. Não tem problema. Não desmanche a sua peça que não está errada. Certo? Então, eu vou fazer toda a minha volta e volto aqui no início da carreira pra gente fazer a próxima carreira. Pessoal, eu vou parar a nossa videoaula por aqui, tá bom? Porque vai ficar muito grande. Eu vou ter dificuldade pra estar postando no canal. Então, se eu já fiz aqui essa parte do bico aqui com vocês e já postei a videoaula, a videoaula vai estar na descrição do vídeo, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo dessa parte aqui que a gente ainda não fez, tá bom? Se você ainda não fez essa parte aqui comigo, vai lá na descrição do vídeo que vai estar lá o link, tá? Da videoaula. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.